O Prêmio Multishow agora, aliás, é um pouco depois de amanhã, e amanhã tem que passar de som. Eu tô cansada. Música Gente, é uma covardia. Mas são 5 horas da tarde, a luta apagada, saca só. Olha como que ela tá apagada. Meu amor, meu. Tô babando aqui, sabe? Foi mal. Ah, apagar a luz. Música Então galera, eu tô aqui, onde vai acontecer o Prêmio Multishow 2.10. E é muito legal, a galera tá preparando tudo ainda. Tá pronto e a gente vai passar o som. Música Música Tudo certo, tudo em ordem, tudo na hora. Vai rolar demais, Cine Lualone aí. Detonando o Prêmio Multishow. Música Música Lu, presta atenção. Cinco colocados. Restarte, Maregadu, Luan Santana, Lu Alone e Rory. Meu Deus, não acredita. Eu sou o Zé. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Música Ai meu Deus. Música 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 Eu sei que é isso, eu quero fazer 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 isso, eu quero A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL